Hoje nesse vídeo vamos testar o Herotruck Simulator 2 no Linux. Mas Eric, tem jogos para Linux? Tem sim, pessoal. Eu baixei o Linux nesse notebook da CCE, tá bom? Eu sei que todo mundo tem um CCE aí na gaveta, guardadinho, e ele tá muito lento, né? Então, pessoal, fiquem ligados aqui no canal, que em breve eu vou fazer um vídeo, tá bom? Em breve, um vídeo de como fazer upgrades no notebook da CCE. Eu sei que todo mundo tem, né? Então, eu fiz um vídeo lá de como fazer um upgrade no Acer. Se você não assistiu esse vídeo, assiste. E se você tem alguma dúvida, Eric, como é que eu faço um upgrade? Como é que eu sei que memória RAM que suporta? Me chama no Insta, tá, pessoal? Me chama lá, eu vou deixar aqui na tela. Então, qualquer dúvida que você tem sobre esse vídeo, querem me conhecer melhor, se você tem dúvida de outros vídeos, como ativar a virtualização, é só me chamar lá no Insta, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo para as suas amigas, para os seus amigos também, né? Que tem um notebook mais fraquinho e tá pensando em instalar o Linux, tá? Então, esse notebook, ele tem um Intel Celeron com 4GB de RAM. Vou deixar as configurações aí na tela. Ele veio de fábrica com 2GB de RAM. E 2GB de RAM, hoje em dia, não é muita coisa, não. Tem computador que funciona bem com 2GB de RAM ainda. Depende, tá? Depende bastante. Mas, nesse caso aqui, não é legal, não. Então, eu coloquei 4GB de RAM. Eu dei os 4GB de RAM para o meu amigo, tá? Porque 4GB, hoje em dia, não tá custando uma fortuna, tá, pessoal? Memória RAM tá custando menos de 100 pila. Até com frete. Notebookzinho da CCE, eu tenho um também ali, pessoal. Com 1.3, 8GB de RAM. Só que ele tá aberto, ele tá assim, sem essa tampa. Então, eu achei ele sem carcaça. E é igual. Então, vamos ligar aqui o Note. Então, para usar Linux, você pode instalar em qualquer computador. E o Linux tem bastante compatibilidade. Então, eu posso instalar qualquer jogo da Steam. Porque tem Steam para Linux. Só que, lógico, se você vai instalar o Linux em seu computador, olha só, aqui o CCE, aqui vai aparecer a tela do Linux. Só dá Enter. Essa versão do Linux é a Linux Mint. Olha só, é meio verdinho, né? Então, na hora que você vai instalar o Linux, você tem que tomar cuidado se vai instalar o drive do Wi-Fi, o drive do vídeo, tá bom? Não é só baixar o Linux e deu. Tem que ver se vai baixar os drives, tá bom, pessoal? De áudio, vídeo, Wi-Fi. A mesma coisa que o Windows. Só que o Windows baixa tudo automaticamente quando você faz a atualização. Eu vou colocar o notebook ali no monitor. Ele tem só VGA. É uma sacanagem. Podia ter HDMI, né? Não tem HDMI, pessoal. Mas olha só, já iniciou o nosso sistema. E lá tem o Herotruck. Baixei mesmo. Lá, original, tá? Modo demo. O Linux tem muitas opções, tá? Muita gente mesmo com computador bom usa o Linux. Porque é um sistema... É muito leve, né? Muito leve mesmo. Então, se você tá com o Windows 7 aí e o teu PC não suporta o Windows 10, usa o Linux pelo menos, tá bom? Porque o Windows 7, mesmo que é um sistema leve, lógico, muito top, só que não tem mais atualizações. Não existe mais esse sistema. Mesmo você instalando o Windows 7, vai ficar mais de boa, lógico, né? É um sistema muito leve, muito otimizado, só que tu vai ter muitas incompatibilidades. Vamos supor que tu quer instalar Steam no Windows 7. Pode ser que não funcione, né? Vamos abrir aqui o nosso Hero Truck. Vamos colocar ele aqui na tela e vamos abrir o nosso jogo, tá bom? Aqui, ó, não é fake não, tá, pessoal? O PC do Mercado Livre tá ligado, mas eu vou ligar aqui o notebook, tá? Olha só, já apareceu aqui. Só que ele apareceu como segunda tela, né? Eu não lembro como é que faz pra trocar de tela, sabe? Espelhou? Aê, pessoal, espelhou a tela. Só que tá aqui, só que tá muito grande aqui. A tela aqui, ela é Full HD, só que ela não tá pegando Full HD. Tá pegando 720p, que é do notebook, tá? Olha só, tá atualizando aqui a Steam. Tem muita coisa aqui, hein? Tem muita coisa. Acho que tem mais opções que o Windows, hein? Aqui a tela de boas-vindas, né? Do Linux. O HD aqui, pessoal, tá no talo, sabe? Tinha que colocar um SSD nesse notebook aí. Ele merece um SSD. Olha só, vai abrir aqui o negócio. Eu não sei se tem atualização, né, do jogo. Aí, ó, já abriu o jogo, só que a Steam fica aberta em segundo plano, né? Por isso que consome bastante RAM. O som também tá funcionando. É só ligar aqui no som que funciona, tá? Mas não vou ligar, não. Olha só, tá travando, né? Aqui no notebook parece que fica melhor a qualidade. Olha só, parece que fica mais de boa, né? Mas enfim, vamos lá. Continuar jogo. Deixa eu ver a qualidade que tá isso aqui, né? Que o SSD ajuda, pessoal, o Windows não ficar pesado, sabe? O Windows fica bem mais estável com o SSD. Então você tem o notebook aí, Eric. O meu notebook fica disco 100% e não tem nada aberto, sabe? Eu cuido bastante. É o HD, pessoal, já comprometido, né? O HD, a vida útil dele, a saúde dele não tá boa. Ó, tá travando, tem que esperar o mapa abrir, né? É, tinha que testar, né, no Windows também. Tinha que testar o Herotruck aqui no Linux e depois fazer uma comparação no Windows. Ver qual que vai se sair melhor. Se vai ficar igual, né? Mas eu vou fazer, pessoal. É só eu fazer o upgrade nele que eu tiro esse Linux e coloco o Windows 10, tá? Normal, porque ele funciona bem o Windows 10. Olha o mouse, tá muito lento o mouse. Vamos vir aqui nas configurações de gráfico. Olha só, tá no mínimo, pessoal. Nem no baixo, tá? Tá no mínimo, né, o jogo. Tá baixo, baixo, desativado. Tudo baixo, tudo baixo, tá? Olha, se eu colocar numa resolução menor possível, vai rodar assim, né? Só que a qualidade vai ficar como se fosse de GTA San Andreas, né, pessoal? Assim que abrir o jogo novamente, eu volto aí. Aí, pessoal, depois de 20 anos, né, vai abrir o jogo. Olha só a qualidade disso aqui, hein? Parece um GTA San Andreas no baixo, né? Ali no vídeo parece que não dá pra ver muito bem, né? Mas é o mínimo possível, tá? Vamos ver aqui se eu consigo sair desse engarafamento aqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Olha só que top, hein? Olha a qualidade disso. Eu não sei jogar isso, tá, pessoal? Eu não sei jogar isso aqui, tá bom? Mas vamos tentar aqui ajeitar o caminhão e fazer a nossa viagem de boa. Olha a qualidade disso, né? Parece que eu tô jogando aqui no PS2, né? Tem gente que joga assim, né, de boa, pra não forçar o computador, não bater no poste, né? Eu tô dando aqui umas voltas, né? Não dá pra ver nada, olha só. Nossa, velho, não dá pra ver nada lá na frente. Vamos tentar colocar Full HD, pessoal? Só pra ver se explode tudo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Coloquei Full HD, hein? 1080p, mas não aumentei a qualidade, só a resolução. Só aumentando a resolução vai aumentar a qualidade do jogo, lógico. Mas o desempenho vai ficar lá embaixo, né? É, melhor jogar naquela qualidade baixíssima e jogar bem do que jogar nessa qualidade aqui e não dá pra jogar nada, né? Então eu posso vir aqui e jogar 16x9, que é HD. O jogo até que é um pouquinho mais fluido. A qualidade não é tão ruim assim, mas também não é tão boa, tá? Eu só tô dando voltas aqui também, né? Enfim, pessoal, mas funciona, tá? Deu pra jogar pelo menos nessa qualidade aqui, mas deu pra jogar, tá bom? Vamos fechar isso aqui antes que o notebook pega fogo, né? Ele já tá bem quente aqui, o notebook. Mas o jogo funcionou, tá? O importante é isso. Porque o que acontece, pessoal? Ele não funciona 8GB de RAM, tá? Não suporta. Mesmo que pode funcionar, ia forçar muito o processador, tá, pessoal? Não ia dar certo. Então, o máximo de upgrade é esse aqui mesmo. Os 4GB de RAM. E daí colocar o SSD, né? Tirar esse HD, jogar no meio do asfalto e colocar um SSD. Mas é isso aí, pessoal. O notebookzinho aí da CCE tá ainda funcionando. Eu sei que você deve ter um aí, né? Guardadinho. Então, instala o Linux nele. Faz um upgrade. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, pessoal. Ativa o sininho. Se você quer me conhecer melhor, me chama no Insta. Vou deixar aqui na tela novamente. Cada vez que eu posto vídeo novo aqui no canal, eu coloco lá nos Stories. Então, vai lá nos Stories, assiste e vê quando tem vídeo novo ou falando alguma coisinha lá nos Stories. Aí você vai me conhecer melhor. Eu não mexo só com computador, pessoal. Eu mexo com tudo. Tudo mesmo. Som, TV, micro-ondas. Eu mexo com tudo, tá? Tamo junto, pessoal. Forte abraço a todos. Falou. E até o próximo vídeo. Ah, e se você não assistiu o vídeo de quarta, assiste que tá muito top, hein? Eu vou deixar o vídeo aqui, ó. E até o próximo vídeo. Tchau.